Ô ministro, você poderia por favor colocar a classe da arma no começo do vídeo? Salve rapaziada, vamos jogar aqui de AK117, que é uma arma que eu gosto muito de jogar desde sempre, desde a season 1, que ela lançou com uma skin que era tipo a Via Láctea, e ela ganhava burst de velocidade, nos primeiros 7 segundos, aí tu já, com ela na mão tu já chegava lá na base do filho da puta, mano, já caô. Mas aí eles tiraram esses perks de habilidade, e colocaram escondido na arma, né, que agora a gente tem nas armas míticas, arma lendária, sei lá qual o nome. Caraca, mano, esse começo de season é só, é só maluco de arminha colorida, viado, cheio de purpurina brilhando pra caraca, deve ser comemoração do aniversário da Xuxa, alguma coisa disso. Caraca, sendo evaporado, filhão. Que arma é essa aí? É AKM? AKM é forte, fiz vídeo aqui no canal jogando de AKM, hein. AK-47, quer dizer. Tem aqui no canal, dá uma olhada aí, faz poucos dias. Pô, não posso deixar isso aqui não. Que isso, cara, tô começando. Que comecinho. Ah, mané, eu tô de bazuca, não sei pra quê. Não quero explodir nada. Que isso, mané, não fiz uma kill, eu acho, ainda. É que enfim, meu irmão, caralho. A remontada, será que estamos vindo pra remontada? Vai tudo nascer aqui. Deixa eles virem, deixa eles virem. É, mané, quem não acreditou que já tava rindo aí no comecinho do vídeo, ó. Pagou pra ver, vai rindo. Ah, menino, que tá jogando nada. Quando tu menos espera, filho, a cobra dá o bote. Aí, ó. Falou que eu não pego o ponto. Falou que eu não tô jogando nada, só tava morrendo. Aí, ó. É só crítica, mané, é só crítica. Tá achando que eu nasci desse tamanho. Esse ponto aqui é chato, a gente tem que virar os pau pra poder pegar ele. Caraca, mano, tô ganhando uma troca, filho. Tá vendo essas armas com prioridade de dano e uma porrada de coisa? Não sei como, não. É sua hora, Trabuco. Quando ele vem botando a carinha assim, é muito engraçado, velho. Ah, mentira. Sai daqui, seu bote. Que isso, mano. Nossa, perdeu. Aqui eu vou morrer. Não tem como trocar com esse aqui. Esse aqui mata... O tiro mata antes de você aparecer na tela. Tu já morreu. Meu Deus, ninguém acerta. Jogar sério aqui, hein, galera. Ah, velho. Vai se fuder, mano. Que isso, cara. A K-117, tu tem que se acostumar com ela, cara. Tu tem que domar. Não é tu chegar, pegar assim como quem não quer nada. Vou jogar de K-117 agora. Não é desse jeito, mano. Tá vendo? Tu tem que domar ela, pô. Não é qualquer um. 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 Não é pra qualquer um. Tu tem que respeitar, mano. Tu tem que ir no tempo dela. Tu tem que ser um gentleman. Cara, cheio de gente aqui, mano. Porra, levou minha kill de bobeira, hein. Ah, e sempre que eu tomo ponto, eu tomo costa, mano. Essa puta aí, ó. Caraca, alguém fez um Lzinho aí, hein. Chamou o tio Lula. Faz o L. Faz o L. Quero todo mundo fazendo L, ó. Faz o L. Pô, como? Levei. Tá achando que eu nasci desse tamanho? Caraca, de novo essa buceta, cara. Essa arma aí, acho que é HVK, né. Olha o Trabuco. Pô, vamos ver se o Trabuco funciona aqui. Ah, meu Deus. Cara, o meu jogo tá dropando muito FPS, cara. Muito. Eu não sei o que aconteceu nessa atualização, irmão. Não sei o que aconteceu nessa atualização, irmão. Caralho, tá dropando muito, irmão. Que isso, cara? Não era pra eu dar a cara aqui sem vida. As partidas tá muito disputadas, viado. Por isso que eu falei... Por isso que eu falei pra galera, mano. Season resetou. Vale a pena demais começar a jogar. Toma ali. Toma ali na boca. Vem, vem, tira a costa. Ai, travei no canto da parede. Vai tomar no cu, caralho. Vai se fuder, porra. Pode deixar os caras nascer aqui, não. Vamos ganhar, galera. Peguei os últimos pontinhos ainda. Ah, tá indo pra onde? Caralho, o cara levou minha kill ainda. A última bala. Caraca, isso aqui foi no suave, viado. Pô, pode jogar esse MVP no meu peito, hein. Tá achando que eu não ia ser desse tamanho, pô? Caraca, chorado. Por isso que eu falo, galera. Início de season, vale a pena jogar. A partida foi pegada, velho. Pegada, pegada. Bora, galera. Cadê minha cacete? Cadê minha cacete? Aqui, ó. Não gosto muito desse mapa, mas vamos nele mesmo. Dá aquela brincadinha aí. A galera já tá portando a LK. Aquela LK ali é do... Passe de batalha antigo aí, né? Que chegou. Faz um... Não sei se foi da season 1. Tô falando, galera. Tu tem que ir no tempo dela. Tu tem que respeitar. Tem que ser um cavaleiro. Não é pra qualquer um. Não é qualquer vagabundo que chega e controla ela, pô. Não é de hoje que eu tô falando isso pra vocês. Aí. Quem falou que ministro não pega ponto? Ai, morri. Ah, mano. Vou pra um lado, tem um cara. Vou pro outro, tem outro. Procuro os vagabundo, não acha. Que que é a nova mítica com prioridade de dano arregaçando todo mundo? Quero ver tu vim agora. Valeu que eu vou cair nessa. Seu bot. Mano, eu evaporei o cara. Olha o dano que ele conseguiu me dar ainda. É a pica, irmão. Vem devagarzinho, vem. É ruim de eu ficar trocando aqui, hein. Eu sei que tu quer vir, pô. Sei que tu quer vir. Tá aí em cima, eu acho. Ih, é que eu vou levar geral, hein. Olha o Trabuco. Nossa, gente. Ah, eu tô de abelhinha, mano. Eu esqueci de botar o Vant avançado. Vai vir aqui. Já sei que vai vir. Eu sei que tu quer. Eu sei que tu quer. Já vou meter um Lzão lá, ó. Faz o L pro teu pai, faz. Faz o L. Vai ter que fazer o L, filho. Tá dando aqui embaixo, mano. Ah, você não fez isso comigo, não. Caralho, o L tá. Faz o L! Pro teu pai, garoto. Quero só mais uma kill pra puxar as abelhinhas. Vai, galera. Mata aí pra eu pegar assistência. Ah, eu posso ficar. Eu ganhei um ponto ficando no ponto. Esqueci. Mas aí já... Ah, eu vou fazer o segundo L. Eu tinha esquecido. Ih, tô viajando. É L do início ao fim. Olha o Trabuco. 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 Olha o Trabuco, olha o Trabuco. 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 Olha o Trabuco, olha o Trabuco. Trabuco. É impressão minha ou eu não tô matando ninguém com essa merda? Lá vem o cachorro diabrado. Caralho, me evaporou com essa porra, mano. Caraca, essa partida foi um atropelo, filho. Essa partida foi um atropelo de linda. É isso aí, galera. É a AK-117. Quando tu pega o jeitinho dela... Pô, tomara que ninguém me denuncie, mano. Não sei se eu vou cair de novo. Se minha conta cair de novo. Eu espero que não, né? Porra. Eu já joguei bastante, né? Desde o... No primeiro ban, eu fui banido jogando três partidas. O segundo, eu joguei uma semana. Até ser banido. Aí agora, desde o outro ban, tô jogando aí. Vamos ver, né? Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Porque eu não nasci desse tamanho. Preciso da sua inscrição. Pra gente continuar crescendo. Tamo junto. Essa partida foi uma massa, filho. Lobby do boy vem.